Fotos precisam conduzir os olhos para um ponto. Se você não deixar claro na foto qual o seu assunto, ficará uma foto dispensável. Isso é chamado enquadramento. Um enquadramento cauteloso do seu tema pode fazer uma dramática diferença nas suas fotos. Lembre-se, toda foto tem um primeiro e um segundo plano. Então as utilize juntos para adicionar um elemento interessante à imagem, destacando o que você quer valorizar. Observe os exemplos. Experimente. Eu sou Alan Boveia e essa foi mais uma dica de fotografia. Um grande abraço. Obrigado.